Eu vim entregar essa padre... Não, essa carta para o padre. Ah, eu vim... Oi! Alteia, minha querida! Oi! Oi, Felina, tô muito feliz hoje. Hoje eu tô radiante, hoje foi como se Deus, de repente, me desse a graça de eu estar aqui. Eu tô ensaiando, tô muito consentida aqui. Tô ensaiando pra minha peça, olha aqui. Eu vim entregar essa carta para o padre. É a peça que eu vou fazer, sabe de quê? Lama da corte, é? Eu vou ser do reino, sabia? De Ofeo e Juliana, de Chatsun. Peraí, eu amanheci tão feliz hoje. Você quer já começar? Você enlouqueceu de vez. É isso que você quer dizer pra mim? Que você enlouqueceu? Não, eu tô ensaiando pra minha peça, que eu vou ser a lama da corte. Você é a lama da corte de Orfeu e Juliana, de Chatsun. Já ouvi falar dele? Então, tô ensaiando. Pega esse selo do envelope. Tá aqui. Aí o selo, né? Aproveita esse selo, cola na tua boquinha, pra você não falar besteirinha nenhuma. E fica isto, pronto. Fica aí calada que assim é melhor. Eu vou receber hoje um artista. Olha, artista. Ele é mais do que um artista. Ele é um ser humano, muito bonito, muito simpático, muito alegre, muito bonachão. Amigo de todo mundo. Uma pessoa extraordinária que eu amo. Eu amo. Eu quero que você fique caladinha pra não dizer besteira na frente dele. Porque ele é maravilhoso. Mas ele gosta de dar umas respostazinhas também. Às vezes ele fica meio mal criado. Então nós vamos receber e tu tens cuidado com o que tu... Olha aí. Deve ser ele. Deve estar chegando. Te preparo. Se ajeita, seu gelo. Eu tô ajeitado. Se ajeita. Não, eu tô... Te preparo. Se ajeita todo lindo. Já vai, já vai. Já vai. Meu Deus do céu. Ah, quanto tempo, Fernandinho, meu amigo. Meu amigo, é Dias, é Dias Freyze. Não, não, não é Dias Freyze. Mas você tá bonito. Tá bonito, é? Mas ele é grande. Olha só, me diz uma coisa. O que é que você passa nesse cabelo? Vai ficar tão lindo assim. Sabe o que era? Foi uma graúna que passou voando e cuspiu na minha cabeça. Ah, você continuou mesmo, Fernandinho. Sempre brincando com os amigos, não é isso? O que importa é que você está aqui na minha casa. Isso é um privilégio. É uma honra. Essa é minha oférezinha, minha esposa. Olha aqui. Tira aí. Isso aqui é o maravilhoso Matias Gaysi. Gaysi. Não, não. Já me chamaram de muitos homens, mas esse Matias Gaysi. É Elias Gaysi. Ah, Elias Gaysi. É Elias Gaysi. Ó, ouro. Tudo ouro. Linda, linda. Tá bonita, né? Senta, senta. Fica à vontade. Você tem na sua casa. Senta. Senta, por favor. Senta. A gente sentar junto comigo. Vem. A gente sentar junto. Ah, pronto. Fica à vontade. Fica à vontade, por favor. E aí. Continua lindo. Que beleza. Elegante. Você é o máximo. Ah, meu Deus do céu. Olha. Eu tô muito invernizada, sabia? Que eu pensei que eu nunca ia te conhecer assim personalmente. Eu te conheci. As pessoas sempre falam por aí que tu é fofo e tem assim as bochechinhas rodadas. Eu posso apertar? Pode, claro, claro, não pode. Não tem problema nenhum. Sabe, eu até gosto, é. É? Dá licença. Você é tarada. Cute-cute ele é. Ai, que non-não. Ai, que tchutchuco. Eu tô gostando. Muito catito. É, eu acho que eu tenho que voltar outro dia. Muito catito. Esse negócio aí tá meio esquisito. Sabe, 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 sabe o que é isso, sabe o que é isso? É que você tem esse seu jeito. Educado, doce, amoroso. Vive sempre fazendo papéis de vovôs. Os vovôs simpáticos. Cute-cute, não, não. Ele é fofo, ele é fofo. Fofo. Olha, nós gostamos muito de você, mas muito mesmo. Você é o nosso artista preferido. Mas, Messias, vamos falar da tua trajetória. Essa trajetória tão bonita pela televisão. Você foi o senhor Cadore, que você deu um banho. E as suas interpretações, como sacerdotes, você fez coisas lindas, porque você fez muitos homens de fé. Ah, claro. Um homem desse é chamado por aqui. Ele é bom ator. É chamado pra quê? Pra fazer um homem de pé. Não vai fazer um cara deitado. Ele faz de pé, ele é valente. Eu falei fé. Fé. Então, hein? Eu falei fé. Ah. Fé. Fé é o que eu já perdi contigo. É o que ele já fez muitos religiosos. Ele já fez muitos padres, não é verdade? Foi, foi, foi. Olha aqui. Então, essa carta é pra você. É, que eu tô ensaiando. Fala pra ele. Eu tô ensaiando. Mas essa carta, o que que é isso aí? Eu vim entregar essa carta para o padre. Deixa eu explicar. É que ela tá fazendo um curso de teatro. Um curso preparatório pra ser atriz. Ah, sim, sim. Tá fazendo teatro. Então, então... É muito bom isso. É. Agora, menina, qual é a peça que você vai fazer? Qual é a peça? Ah, eu vou fazer uma menina que é lama da corte, lá de Morpheu e Julieta. Sabe de Shakespeare, já ouviu falar dele? Aí eu tenho que entregar essa carta para o padre. Pra você. Carta. Eu tenho a impressão seguinte. Eu acho esplêndido, maravilhoso. Isso que você está fazendo, teatro, essa peça, tudo. Mas eu acho que o melhor seria a madame fazer um musical. Ai, eu quero. Sim, tem um musical maravilhoso. Ela dança bem, ela canta bem. É um musical, é Saltenbancos. Saltenbancos? E olha, eu tenho um personagem que é especialmente pra... Eu tenho a impressão que o autor escreveu esse personagem especialmente pra madame. Qual é o personagem que ela vai fazer? É um burro. É um burro. É um burro. Ai, eu posso... Ó, eu topo. Topo. Eu, depois dessa carta do padre, depois dessa eu posso fazer essa. Peraí, peraí, peraí. Não vai fazer não, hein? Não, não vou não. Não, não vai fazer burro ou menino. É isso. Tô te recebendo com o maior carinho, com o maior amor. E você chega aqui na minha casa, debaixo do meu teto, chamar minha mulher de burro. Isso aqui é minha mulher, minha esposa, minha patroa. Isso aqui é... É minha gostosa, minha gostosa, mas muito gostosa. Ela pode não entender de teatro, de literatura teatral e tal. Agora, vou te dizer, isso no escurinho do quarto, quando eu apago a luz, ela vira minha Julieta. Ela é a protagonista. Ah, eu sou a protagonista. Tô sempre pronta antes dele, né? Protagonista total. Sempre o primeiro. Eu também estou pronto. Sempre pronto. Pronto. Pronto pra ir embora. Eu vou embora daqui, não aguento mais. Eu nunca vi uma coisa dessa, eu vou embora. Tchau. Vem cá, Lêncio. A gente, aqui de Chaves, vai. Vem cá, Lêncio. Vem cá. Eu não aguento mais. Lêncio. Ele é grande. Glêncio, pode espetar a cabeça. Tá vendo? E ele foi embora sem levar a carta. Isso é pior que saiu aborrecido. A carta. Ele agora inventou tanto nome ali que agora eu não sei mais nem o nome dele. Ele disse, eu sou Frenzy, 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 chequei e tal. E saiu aborrecido. Tudo por tua culpa. Tudo por tua culpa. Tudo por tua culpa, Ofélia. Pelo amor de Deus, eu já tenho vontade, Ofélia, às vezes. Me perdoa, mas eu já tenho vontade, às vezes. Ai, que estresses. Tá cansado de saber que eu só abro a boca quando eu tenho certeza? Ah, meu santo cumprido. Percine, pela pódio, que é.